Vamos trazer aqui agora um caso, infelizmente, mais um caso de violência doméstica. Uma mulher teve que se esconder dentro de uma escola para não ser agredida mais uma vez pelo ex-companheiro. Aconteceu no bairro Santa Luzia, em Nova Serrana, os detalhes na tela. A confusão envolvendo o casal foi próxima a esta escola no bairro Santa Luzia, em Nova Serrana. Para não ser agredida, a mulher de 26 anos correu para dentro do colégio. Ela conseguiu encontrar abrigo na escola, o cidadão não conseguiu entrar. E foi o fator preponderante para que as nossas viaturas conseguissem localizá-lo nas remediações da escola e efetuar a prisão dele. O suspeito que tentou agredir a ex-companheira tem 30 anos. Segundo ele, eles tinham brigado, havia uma desavença entre os dois e ele estava tentando só reconciliar, voltar para a ex-esposa. Ainda de acordo com a PM, o casal esteve junto por três anos. A irmã da vítima, que não quer ser identificada, conta que o relacionamento sempre foi tumultuado. Na última vez agora, ele bateu nela, ela saiu de lá correndo, ele agrediu ela. Tem as coisas dela, tudo documento, roupa, tem as roupas da menina, documento, tudo. Ela está correndo atrás de documentos. E até então, o que eu sei, né, é que ela, que ele está atrás dela, com a agência dela. Ela falou para ele, que pediu ele para deixar ela em paz. Ela não quis fazer boletim da ocorrência da outra vez, né, para ele ficar em paz e deixar ela em paz. Só que ele não deixou ela em paz. O suspeito tem várias passagens. Tem crimes por homicídio, ameaça, tráfico de drogas, receptação. Ele está cumprindo pena, mas atualmente ele está em liberdade condicional. É um cidadão que está sendo monitorado. Ele é monitorado pelas nossas viaturas, né, nós fazemos a fiscalização do cumprimento da pena de liberdade dele. Mas hoje ele resolveu quebrar essas condições e cometer mais um ilícito penal. E nós, graças a Deus, chegamos a tempo e ele está sendo levado para a delegacia de polícia civil, onde será dado prosseguimento na ocorrência. É, que situação, né? Ato covarde, sujeito covarde, essa é a grande verdade. Não é mais uma mulher vítima da violência. E, certamente, deve saber, né, buscar saber, ter informações a respeito do companheiro, quem que é, por onde passou, de onde veio, né? E, diante dessa situação, veja só, ela já foi agredida outra vez, né? E terminou, certamente, já não estava aguentando mais a situação. Nessa aí a família também vai junto, né? Porque tem hora que os caras são covardes, em alguns momentos eles também partem para cima, seja de familiares, irmãos, não estão nem aí, não é? E aí, em um ato covarde, mais uma vez, no meio da rua, se não é essa escola ali, não é? Essa mulher, talvez não teria se livrado de mais uma agressão desse covarde. E agora aquela situação, na delegacia tentando justificar um justificável. Tem que pagar pelo crime que cometeu. E aí E aí E aí